Vamos continuar aqui repercutindo, ouvindo então análise sobre o mal da vaca louca. Relembrando que um caso então foi confirmado no Pará, o animal foi abatido e as medidas fitossanitárias foram adotadas e segundo o ministro da agricultura, não há motivos para preocupação com relação ao consumo de carne bovina no Brasil. Até sair o resultado então, se é uma doença atípica ou clássica, todos os analistas apostam que seja mesmo uma doença atípica, que aparece espontaneamente em animais mais velhos, as exportações foram suspensas. Então eu vou conversar agora com a Larissa Varr-Holtz, que é ex-assessora do Especial do Mapa no Núcleo Brasil-China. Muito boa tarde, bem-vinda. Muito obrigada, Simone, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, viu Larissa. Agora, a cláusula no protocolo fitossanitário, ela foi cumprida, esse alto embargo do Brasil de exportação, né? Agora é aguardar esse resultado se é uma doença atípica. Dessa vez você acredita que o prazo para a China voltar então a comprar a carne brasileira deve ser mais rápido? Eu acredito que sim, Simone. Sobretudo se a gente tiver como comparação aquele caso do segundo semestre de 2021, que na verdade eram dois casos, né? Então aqueles casos de 2021 eram dois casos em estados diferentes, então eles exigiam um pouco mais de análise. Nesse momento a gente está diante... Com a vantagem adicional de que há previsão de uma visita do presidente Lula à China no final de março. E a gente sabe que isso é positivo também no sentido de incentivar, de encorajar uma análise um pouco mais rápida dessa documentação, porque afinal de contas os dois países quando se encontram eles também querem ser portadores de boas notícias, né? Eles querem mostrar um alinhamento de vários pontos de vista, né? Comerciais, de investimentos, então seria positivo que essa situação já tivesse sido analisada até lá, né? Mas o procedimento está correto, né? A gente tem que fazer autossuspensão para a China, aguardar os resultados da documentação e prover os nossos parceiros chineses das informações necessárias para que eles também possam fazer a sua própria análise. Agora, Larissa, esse autoembargo, como a gente falou aqui, faz parte então desse protocolo fitossanitário do Brasil, ou seja, ele tem que anunciar ao seu comprador aí desse problema ocorrido no Brasil e que a análise foi feita e até esse resultado chegar existe esse autoembargo Nesse caso, esse autoembargo é só para a China ou contempla outros países envolvidos aí nessa compra da carne bovina? Esse embargo é fundamentalmente, ou esse autoembargo é fundamentalmente para a China, né? Ele está previsto no protocolo fitossanitário assinado entre o Brasil e a China. É claro que todos os compradores internacionais, eles prestam atenção a esse assunto, se importam bastante com isso, mas essencialmente a gente está falando de uma questão que envolve a China como compradora, né? Por outro lado, a China é o maior parceiro comercial do setor, né? No ambiente internacional, é o maior comprador de carne bovina do Brasil. Então, isso tem um impacto importante, o setor se preocupa, é uma preocupação legítima, né? Mas ela também reflete o fato de que a questão sanitária tem uma relevância muito grande para a opinião pública. Então, a liderança chinesa, a autoridade sanitária da China, ela também se atém muito a essas questões por saber do reflexo que isso tem, da importância que isso tem para a opinião pública do país. E, Larissa, o setor fala muito aí em reduzir esse prazo. Você acredita que isso pode ocorrer diante desse termo já ter sido acertado entre os dois países? Pode diminuir? Porque você falou que tem uma diferença muito grande do que aconteceu ano passado para este caso aqui, que a gente tem um animal só envolvido aí no caso do Pará. Você acredita que o setor consegue diminuir essa cláusula aí? Porque até então a gente não sabe o tamanho desse prazo que vai se estender por conta do resultado que não chegou ainda. Exato. Ainda que essa situação seja diferente daquela de 2021, ela é mais simples, portanto, o fato é que o prazo específico, ele acaba sendo definido pelas autoridades chinesas. Afinal de contas, eles vão receber a documentação enviada pelo Brasil, vão revisar essa documentação e a partir dessa revisão... O resultado dos exames, aí sim, eles vão decidir pela reabertura, por permitir ao Brasil que reinicie os embarques de carne bovina para a China. Então, é por esse motivo que a gente não tem um controle direto dos prazos. O prazo fica a critério da autoridade sanitária chinesa. No entanto, a gente sabe que, assim como o Brasil é um player importante para a China como fornecedor, a China obviamente importa essa carne porque há uma necessidade do mercado local de consumir essa carne. E a China vive um momento de recuperação econômica também relacionado à sua reabertura para o mundo. Houve uma série de mudanças importantes na China nos últimos meses em relação à política de contenção da Covid-19. E isso fez com que a economia chinesa voltasse a, digamos assim, a pulsar de uma forma mais dinâmica. Então, a perspectiva é de que essa demanda pela carne bovina também seja alta nesse momento. Tudo isso cria um cenário em que a carne bovina brasileira é também necessária, digamos, para esse parceiro. Não é só para a gente que ele é importante porque ele compra a nossa carne, mas como fornecedores nós também temos um papel importante para eles. Então, tudo leva a crer que são elementos para agilizarem esse processo de avaliação. ...de que essa situação se regularize, porque eu até já ouvi aqui de um analista, o nosso colunista, que eles não estão aí com um estoque muito alto quando a gente fala das carnes. Agora, outra pergunta que eu queria fazer para você. Essas carnes que já tinham embarcado aí rumo à China, estão em alto mar, isso bem antes desse alto embargo do Brasil. Como é que fica essa situação dessas carnes que já saíram? Elas têm que voltar? Como é que fica esse volume? Não, a tendência é que elas não sejam afetadas, que elas possam entrar normalmente, o embargo é feito a partir dessa notificação. Então, não existem novos embarques, mas normalmente essa carne vai ser recebida sem maiores percalços. A Organização Mundial de Saúde Animal, ela exclui essa ocorrência de risco para casos de EB atípica, ou seja, não existe esse mal maior aí quando a gente fala de um resultado chegando e confirmando sendo uma doença atípica, não é? Exato. Não há com o que se preocupar do ponto de vista sanitário com o caso de uma doença no seu modelo, digamos assim, atípico, mas a preocupação com o tema é natural, eu acho que ela precisa ser vista com naturalidade. Cabe a nós, líderes desse setor, o país que está entre os maiores produtores e exportadores de carne bovina do mundo, também assumirmos essa nossa posição de um dos maiores e buscar cultivar a confiança dos nossos parceiros no nosso sistema sanitário, provando com ações práticas a nossa preocupação em relação a esse assunto. Então, me parece que nós estamos cumprindo tudo o que é esperado de nós, né? Agilidade na comunicação, agilidade no autoembargo, né? Cumprimento daquilo que foi definido com os nossos parceiros, sobretudo com este parceiro que é tão importante, né? Para o nosso produto. Então, se foi definido dessa forma, a gente tem que, de fato, cumprir, né? Aquilo que foi combinado e seguir elevando o nível de confiança no produto brasileiro, reiterando a confiança que o consumidor internacional pode ter no nosso produto, né? Então, de fato, tudo indica os resultados chegarão com essa perspectiva de uma doença, de fato, atípica, né? Toda circunstância indica isso. No entanto, a gente vai, deve prosseguir de forma muito séria e muito atenta a esses protocolos, cumprindo também aquele que é o nosso papel, né? Tá certo. Larissa, para a gente ir já encerrando aqui, você acredita que esse resultado saia ainda essa semana? Porque ele foi enviado lá para o Canadá, né? Você acredita que ele chegue essa semana ainda? Olha, eu, de fato, não estou acompanhando no dia a dia, né? Para saber quais são os prazos específicos de retorno, mas eu estava com uma expectativa mais para a semana que vem, confesso, né? Mas não estou ali no dia a dia, acho que isso caberá aos nossos técnicos aqui, fora em caso, eles recebendo o abraço no Canadá. Tá certo. Eu queria uma pergunta, Larissa, a gente aqui com certeza vai continuar. Eu queria uma pergunta, Larissa, se é uma doença. Eu contei, então, com Larissa Varrotes, que é sócia da Vale Agro e também ex-assessora especial do Mapa. Até mais.